A terra é melhor do que essa, agora sempre foi péssimamente administrado no nosso Brasil. Sempre tivemos aqui saqueadores. Vocês lembram dos ministérios do passado, que ele é repartido por partidos políticos, estatais e bancos oficiais também. Em troca disso, apoio dentro do parlamento. Não fizemos isso. Estamos há três anos e oito meses sem corrupção. Com as denúncias aí que parecem trac, né? Que não chegam a lugar nenhum. O tempo todo batendo na mesma tecla, aquela CPI que foi uma palhaçada. Afinal de contas, os sete palhaços do outro lado. Entre eles, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolph Rodrigues. Queriam esperar o quê? Não acharam nada, porque não tem o que achar. E agora? O que esses caras querem? Continuar? Querem voltar à cena do crime, como muito bem diz o Alckmin. O Alckmin, um católico de castelinha. De repente, o boné do MSC na cabeça e cantando a Internacional Socialista. Vale tudo pelo poder? Esses crápulas querem voltar ao poder? Como? Assinando cartinha à democracia sem respeitar a Constituição? E cartinha essa assinada por pessoas que defendem ditaduras de fora do Brasil, como da Venezuela e da própria Nicarábia e também Cuba? É isso que nós queremos? Vocês sabem que a época de eleições é quase um vale tudo pela mentira. Eu me elegi com o João 8,32. Com a verdade. Estamos continuando agindo da mesma maneira. Imagine se tivesse uma adagia em meu lugar, a roubalheira que teria sido praticada no Brasil com ele na presidência. O único momento que apareceu para a gente começar a ir a fundo na corrupção da Covid, que foi via consórcio Nordeste, comandado pelo Carlos Cabas, ex-ministro do PT lá atrás, gente de confiança da esquerda, quando descobriu-se que ele desviou 50 milhões de reais, comprando respiradores numa casa de maconha, e não recebeu nenhum respirador. Nordestinos morreram por falta de ar, por roubalheira de nove governadores do Nordeste, que não apurou, que não apurou com esse desvio de 50 milhões. Ainda vimos Renan Calheiros e mais outra senadora dizer essa comissão não vai apurar desvio de recursos. Está fazendo o que lá? Proselitismo? Palhaçada, tentar desgastar o governo? Estão com saudade da grande harmonia que existia no Brasil. Todos roubavam em plena concordância. Acabou. A verdade é o lucro das estatais. É a satisfação, o trabalho que nós prestamos com ministérios, que com menos recursos, fazem muito mais que esses bandidos, tentaram fazer no passado. O próprio Lula agora, o novo vídeo dele. Parabéns, Lula, vou te cumprimentar. Ele falou que a transposição do São Francisco tinha que ser concluída em 2012. E só foi concluída agora em 22. De vez em quando, tem lampejos de honestidade. Ofendeu os paulistas, ofendeu as mulheres lá atrás, chamando aquilo, né? Aquele palavrão. Ofendeu a comunidade LGBT que estava lá em Pelotas. É um cara que, inclusive, quando ofende os paulistas, chamando de chupro, né? Se referindo a mim, ele disse que o bonito é ter a educação refinada que ele tem. Olha, meu Deus do céu, qual a educação que esse cara tem? É de mijar na ONU? É de viajar no avião presidencial com suas amantes? Essa educação que ele tem? É fazer discurso político em cima do caixão da esposa? É não falar nada do patrimônio enorme que ele tem? E agora, sendo cobrado pela nossa receita federal, em 14 milhões de impostos sonegados, se sonegou 14 milhões de impostos, ele fez uma transação no mínimo na casa dos 40 milhões de reais. Tinha de onde? Revejo a delação do Palocci, onde ele disse claramente que no final da carreira, ele se preocupou com a vida dele. Arranjou uma conta lá fora, via Odebrecht, 300 milhões na conta dele, e outro equivalente na conta da Dilma. Vejo, por exemplo, os dados oficiais do BNDES, da dívida que já é um calote pelo BNDES, da Venezuela que tem para conosco, 1 bilhão e 60 milhões de dólares. Essa grana, grande parte, foi para fazer o metrô de Caracas. E aqui em BH não tem metrô. A outra parte foi para refinanciar, financiar ditaduras na América do Sul. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.